Salve galera, começando mais um vídeo, mano, um vídeo num ambiente meio diferente pra vocês, mas pra mim é muito comum Vocês não sabem, mas toda terça e sexta quando eu posto vídeo, eu venho aqui na casa do Sérgio Renan Porque minha internet é impossível, e aí ele abre o espaço aí pra mim usar a internet dele E queria contar uma novidade, chegou a internet boa em casa, então esse é o último dia talvez que eu venha postar vídeo aqui na casa dele Então vai ser muito bom porque eu vou poder postar antes em casa, não vai ser aquela correria Vou poder me adiantar, então mano, é isso, quero agradecer ao Sérgio Renan aí por tudo aqui Ele salvou a gente aí nos vídeos, sou muito grato a ele E mano, pra começar o vídeo, só vou falar um negócio pra todo mundo aí que tá acontecendo com o YouTube Que todo mundo já deve tá sabendo Se você não é inscrito, se inscreva E mano, quando você é inscrito, você tem que vir aqui nessa janelinha e colocar aqui ó Enviar para mim todas as notificações desse canal Por quê? Porque se você não faz isso, o YouTube não manda meus vídeos pra você assistir, entendeu? Então, fazendo isso, aí toda vez que sair vídeo novo, já manda pra você E se você tá no celular, quando você colocar inscrito aqui do lado vai aparecer um sininho Clica no sininho, que aí chega vídeo do mesmo jeito, demorou? Começando o vídeo aí sem enrolação Voltei do gordão, agora eu tô indo levar a câmera, mano, lá pra Carol, numa estação de trem Porque ela vai fazer um trampo de fotografia hoje E como eu filmei com a câmera ontem, então aí ela vai usar hoje Só vou fazer esse corre de deixar a câmera com ela E aí eu vou voltar porque hoje à noite eu tenho um curso de... Calma, enxame o meu GPS aqui, vocês podem me perder Hoje eu tenho um curso lá de missões urbanas à noite, então não vou faltar E é isso aí, amanhã é quarta-feira, amanhã provavelmente vai ter um pouco de skateboard, hein, mano Aí só ver os moleques como que os moleques estão Se vai ter o tempo bom, se vai chover E aí é só diversão, mano Mais um dia começou E o café tá na correria Moleque, hoje é dia de vitória aí, dia de conquista Tamo... tamo não, né? Ó como eu falo, mano, eu falo português errado pra caramba É porque é difícil falar com a câmera Estou indo ali na... Encontrar a Carol no centro porque, mano, compramos Uma câmera nova aí, um investimento Mas é pra fotografar, não é filmar E aí como eu e a Carol Tá fazendo uns trampos de fotografia, filmagem de casamentos, namoro, criança Tudo o que vocês quiserem Aí investimos nessa câmera aí E... Você não sabe, mano, investindo num bagulho pesado Talvez chegar hoje em casa e comprar pela internet E, mano, vai melhorar muito a qualidade dos vídeos Muito, muito, muito Então eu vou lá encontrar a Carol E vamos ver qual que é a pegada de hoje Chegamos aqui no centro Não Isso é da Cecília, não Chegamos aqui no centro, pegamos a câmera E vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa Chegar em casa, né? Mano, câmera novinha E agora o bagulho vai ser louco Vai ser muito trabalho de fotografia, filmagem E meu estabilizador, minha mãe falou pra mim Que vai chegar só semana que vem Mentira! Só semana que vem Mas, mano, comprei um estabilizador tipo... Gimbal Que você pode mexer a imagem assim, ó E a câmera fica... Em mesa Então o bagulho vai ser louco Só investimento que deu pra vocês Por isso que dá Ser um casal Ansioso, cara Vamos ter que ver no busão mesmo Mas pra chegar em casa não Pra ele que eu quero ver Ela já viu, mas eu não vi ainda Então eu vou ver aqui Mas aí eu mostro em casa Que é melhor Que é que tá escuro Tá caixa novinha, ó E é usado, hein? Mercado Livre Oh my God Estou preparados? Ela tá novinha, mano Ó rapaziada, sabe que ia mostrar? Ela pegou uma 50D Mano, ousada Mas, mano, tá New New, new, new Uma novinha Só 6 mil cliques Então tá novinha, mano A fotografa vai ser perfeita E eu vou fazer um vídeo agora Que já Vocês já assistiram Se vocês não assistiram Tá aqui Que são todos os meus equipamentos Adiciona no card aí, ó Clica no card Que vocês vão ver todos os meus equipamentos Câmera que eu uso Demorou? Então eu vou fazer esse vídeo aqui Rapidão pra vocês Aí vocês assistem aí Que já tá no canal É cachorro Hoje eu tive que acordar cedo, mano Cedo, ó Minha mãe acordou aí Meu pai saiu pra trabalhar hoje Umas 6h50 Mais ou menos E aí Na escola onde ele trabalha No estacionamento Ele tava saindo Aí abordaram ele Dois caras com arma Levaram o carro, mano Meu pai ainda pediu até assim Ô moço Deixa eu levar meu óculos E meu lanchinho Aí, mano Já achou o carro Graças a Deus Meus pais tão indo pra delegacia lá O importante Era que não aconteceu nada Com meu pai Tudo tranquilo Não levaram nada no carro também Só não sabe como que tá o carro A situação Mas acordei aqui E vamos ver se os moleques Vão andar de skate hoje Sexta-feira O tempo talvez tá bom Não vi ainda E vamos ver O que vai ser do dia aí, mano Começou ruim assim Mas ruim não, né, mano Livramento Graças a Deus Não aconteceu nada Com meu pai Isso é que importa Fechou? Já dou mais informações Sobre o rolê Galerinha Como diz o ditado popular Tudo se acaba em pizza Sabe? Tudo se acaba em pizza Estamos aqui comendo uma pizza Pra quê? Comemorar o quê, cara? Novo emprego do cara, tio Moleque agora é responsabilidade pura, cara Moleque tá empregado, cara Damos graças e louvores a Deus, cara Por isso, ok? Carô Um japa pro Cauê? Assim Tem que Tem prioridades, né, Cauê? Prioridades Tudo na vida, né Temos que colocar prioridades, né, meu? Vamos lá, né Primeiro tem que pagar a conta dos filhos Dois, o que é isso? Rolou Rolou Cadê o sol? Música Bom dia, rapazes Sabadão Acordei cedo aqui pra colar no campeonatinho aqui do In Time, mano Bola de Neve Mostrar um pouquinho pra vocês Não sei se vai poder filmar Mas estamos juntos, mano Vamos ver qual que vai rolar aqui Cheguei aqui E é isso, vamos ver aqui Da hora, hein? Parece que tá lotado, mano Encostamos aqui no In Time Bola de Neve, Santo André Já tem os, mano, da quebrada ZL Salve, calão E, mano O bagulho tá lotado Vamos ver qual que vai ser a fita aí O Fernando disse que vai tentar jogar lá mais lá dentro pra filmar Não sei se vai dar certo Mas vamos filmar, mano Vamos ver o que vai rolar aí E, mano Vários marretos aqui no aquecimento Os molequinhos Filmar pra vocês aí Da hora, mano Vários marretos aqui no aquecimento Falar pra vocês O bagulho é da hora, mano Não é só skate não, mano Tendo logo uma sessão de grafite aqui Muito louca Vou postar uns videozinhos pra vocês aqui É evento da hora Grande pra caramba, mano Pista Não vi ainda, mas falaram que é tipo, mano Tipo, Street League no bagulho E vamos filmar Vamos filmar que o evento da hora, mano Tá styled Quem tá com nóis, cachorro? Madruguinha vai correr, mano Colamos aqui, entramos no bagulho E aqui, vamos ver qual que é a cena Os caras falou que não pode filmar, mano Mas como não, mano? Mas é polêmico, né? Pô, skateboard, mano Vai filmar, skateboard Se divertir e mostrar pra galera, mano Não tem as que filmar, mano Ah, mano, a bichinha é pesada Confere aí, ó Ó, ó como que é a picadilha aqui, ó Te amo, Jesus Tu és maravilhoso Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Vamos dar uma felicidade Vamos lá Começando o aquecimento dos mirim aí Vamos filmar a picadilha, umas manobras só dos caras aí Demorou? Vem por nós Aí, fim do aquecimento dos mirim Agora, bora filmar algumas Mano, tá muito difícil de filmar Porque, mano, os caras não deram credencial Aí eu... Tô aqui, aqui em cima, mano E tem muita gente Então eu vou tentar filmar o que eu posso aí, mano Desculpa aí Mas, vai Se quiser um minuto, tá valendo É o dono da pesta Davi pegando na área de Jesus Um minuto valendo Não sai por slide É, Davi A pressão de uma arma de peso Pra quem tem aqui em cima Toma, pulpão Toma Que beijo que tá valendo Já começa no Gué, viu Bolinho Trando filha Toma pra ele, galera As manobras bem executadas Do Gás, irmão Segurei o mirim Sem miséria É, hot slide Muito bem Zé, com barro Boa 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 Mano, foi os mirim já Falar pro seu, alguém tá louco Além do grafite do skate, mano Tá tendo um tipo de exposição de carro Se liga, eu vou mostrar um Os carros rebaixados e equipados Vou mostrar pra vocês uns aqui Que vocês vão pirar Tipo, alguém tá louco Evento da hora, mano Da hora mesmo Pera aí que eu vou ter que ir embora mais cedo Vou ter que ir embora cedo Mas, mano, tá style, hein Rapaz, vai começar a sessão de iniciante Vou falar pra você, mano Vou ir embora pra casa Porque eu tô injuriado Os caras não deixam filmar nada, mano Nada, nada, nada O evento final da hora, mano Tá style Bem organizado Mas, mano, esse joguinho matou, mano Desanimou Não pode gravar nada, nada Nem os carros, nada Então, eu falei, mano Vou ir embora Vai demorar pra caramba Os amadores também, mano Então Vou filmar só um pouquinho Dos iniciantes aí pra vocês Tentar, né, mano Porque se os caras Vai barrar ou não E vou ir embora pra casa Não quero ter dor de cabeça Não quero também Camelar com os caras aqui, não Firmeza? Três segundos 360 aqui Flip no gap Veste elenco Se correr, sai ideia Vai lá Agora sim, concluindo teu flip Não vou vir na área Juiz, isso Minuto valendo Picole flip na delta Styling É, pronto sai Vou slide Pronti ganho A delta É, doi e se enfeitei Doce medalha Já que os caras não deixaram filmar lá dentro Vamos filmar aqui fora Com os mano aqui, mano Deu um salve em nós Skateboard na veia? Na veia Os caras tem um canal da hora De skateboard Se inscreve lá Dá uma força pra galera Skateboard, família Skateboard Isso aí, rapaziada Skateboard na veia Cola lá Vamos gravar os moleques Andando de skate aí Conexão da hora aí Vamos juntos Vamos gravar os moleques andando aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí galera, rolê foi isso mano, gravei o que tinha que dar pra gravar aí, que deu pra gravar, não deu pra gravar muita coisa que os cara meio que embaçou, mas foi isso mano, foi da hora, colou uns mano firmeza aí, skateboard na véia, se inscreve no canal dos caras, skateboard é isso mano. Foi uma pena não poder filmar mano, porque mano, é da hora, mas foi da hora aí, encontrar, nossa tô falando nada com nada, mas finalizando o vídeo aí, se gostou dá um like, fortalece aí nós, se inscreve nas redes sociais aí, minhas redes sociais, kwe__jakov no insta, no snap, e mano, bom rolê pra todo mundo, aí skateboard é isso, tamo junto. Saúde, saúde meu Deus. Vou mostrar pra vocês, apresentar pra vocês a câmera que eu mais utilizo nos vlogs, andando de skate, que é a Sony Action, ela é muito boa, meu, não tenho o que reclamar, ela filma em 1080, 60 frames, ou seja, ela filma em Full HD, mano ela é muito simples, A única coisa que eu não gostei dela é o botão de trás, que a maioria que eu conheço da galera que compra quebra, então tem que fazer um improvisado, mas é uma câmera que mano, é mais acessível que uma GoPro. Pro...